Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Todos querem Suco, suco Um suco bom O cara, você está bem? Não estou bem não, cara O que foi? Eu acho que foi o suco Ué, meu suco não é bom? Galera, curta a nossa página no Facebook Se você gostou desse vídeo Clique em gostei E inscreva-se no nosso canal E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá